Atenção, notícia importante sobre o auxílio emergencial. Quem recebeu indevidamente, ou seja, aquelas pessoas que não tinham direito ao benefício, mas por um erro, o Ministério da Cidadania, data breve, garantiu, deu o direito à pessoa de receber o benefício, terá que devolver o valor do auxílio emergencial aos cofres da União. Então já clica no gostei, compartilha esse vídeo ao máximo, que é um vídeo de utilidade pública e importante para ser divulgado. Clica no gostei, no curtir, para fortalecer o canal, se inscreva no canal e também ative o sininho e clique em receber todas as notificações. Bom, o Ministério da Cidadania divulgou agora, há pouco, um site na qual pessoas que receberam o recurso, benefícios de R$600,00 indevidamente, terão que devolver o valor do auxílio emergencial. Além disso, como eu já tinha dito para vocês, o Tribunal de Contas da União, ele determinou que os órgãos responsáveis pelo auxílio emergencial publiquem o nome de todos os beneficiados com o auxílio. Isso será feito muito em breve por município, ou seja, todo município terá uma lista com todos os nomes de aprovados, de beneficiados do auxílio emergencial. Isso vai facilitar também que o Tribunal de Contas da União verifique quem são as pessoas que receberam indevidamente o benefício, ou seja, que não tinham direito, mas por algum erro da data breve, já que foi mencionado hoje que muitos das bases de dados da data breve estavam desatualizadas, ou seja, muitas pessoas foram e serão aprovadas sem ter direito ao benefício, vão ter que devolver aí o valor do auxílio emergencial, já que ficará mais fácil para o Tribunal de Contas da União verificar esses nomes por listas de município. Então, quem não se enquadra nos critérios, mas recebeu o benefício, o site foi divulgado hoje, né? Para a pessoa que recebeu indevidamente, ela terá que informar o seu CPF, o sistema vai emitir uma guia de recolhimento com um código de barra, como se fosse um boleto, que pode ser paga por aplicativos bancários, né? Ou em terminais de autoatendimento, como lotéricas. Até então, o Ministério da Defesa confirmou que mais de 73 mil militares, ativos e inativos e pensionistas receberam indevidamente o auxílio emergencial. E o Tribunal de Contas da União determinou que eles devolvam o dinheiro. Por lei, como você já sabe, quem tem carteira assinada, agente público ou recebe aposentadoria, não tem direito ao auxílio aí de 600 reais. E existem ainda outros critérios de renda familiar que pode excluir a pessoa do benefício de 600 reais. Como já foi dito muito dos militares, o governo também divulgou que há relatos que mais trabalhadores receberam o dinheiro do governo, mesmo sem se enquadrarem aí nos critérios legais. E como eu já disse, isso pode ter acontecido por causa da desatualização de cadastros públicos usados para a data prévia verificar a elegibilidade das pessoas. Muitos dos bancos de dados utilizados pela data prévia estavam desatualizados. Então aqui está o site do Ministério da Cidadania para a devolução do auxílio emergencial para quem recebeu indevidamente. Quem não tinha direito a receber o benefício e for devolver o valor, deve informar aqui o CPF e vai ser gerado um código de barras aí, como se fosse um boleto, uma guia de recolhimento. E aí você vai clicar aqui em emitir a guia de recolhimento da União e aí você vai pagar aí o valor que você recebeu indevido do auxílio emergencial, certo? Então é isso, até o momento não temos novidades a respeito do número de pessoas que receberam o benefício sem ter o direito, vamos aguardar mais informações oficiais. O link vai estar na descrição para vocês do site para quem recebeu o valor indevido e quiser fazer a devolução. E é isso, um forte abraço a todos, link na descrição, clica no gostei, compartilha o vídeo e até o nosso próximo vídeo. Valeu!